Deixa seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para mais informações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal Luiz Pereira Negócios Imobiliários. Vamos falar de uma fazenda de dupla aptidão, no sul do Tocantins, município de Peixe. Área total 435 hectares, área aberta toda formada em capim, 65% formado em capim andropógo, com 8 divisões de pastos. Altitude 250 metros, topografia plana, teor de argila de 25 a 30%. Tipo de solo, terra amarela, com presença de cascalho chumbinho. Recursos hídricos, rica em água, com diversas nascentes e represa. Indicípulo biométrico de 1600 milímetros a 1800 milímetros ano. Logística excelente, 31 km do asfalto. Para incentivo do nosso trabalho, pedimos a você, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe, ative o sininho para receber mais informações. Todos os dias publicamos boas novas, bons negócios, boas notícias para vocês. Bem, feitorias, casas simples, torre de internet e curral. Documentação totalmente regularizada. Preço por hectare, 12.626 reais. Preço total, 5 milhões e meio. Condições de pagamento, 50% de entrada e salda combinar comprador e vendedor. Luiz Pereira, sempre um bom negócio para você. Se você gostou do conteúdo do nosso canal, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe, ative o sininho. Todos os dias publicamos novos vídeos e queremos aqui agradecer imensamente a sua presença em nosso canal.